Os Moto E sempre foram sinônimo de entrada no mercado de smartphones. A linha cresceu e já não representa mais o primeiro passo para quem tem pouco dinheiro para investir. Será que, depois de quatro gerações e dentro do Moto E4, ele continua valendo com um bom custo-benefício? Seguem cinco motivos que fazem o Moto E4 brilhar. Não há dúvida sobre isso. O Moto E4 deixou de ser simples, deixou de ter um corpo apenas de plástico e agora é de metal. Esta mudança não entrega apenas um visual mais arrojado, mas também maior resistência e capacidade de sobreviver por mais tempo com o usuário. Vale lembrar que nem tudo do aparelho é de metal, mas a mescla com o plástico que fica nas bordas combinou muito bem com o smartphone. Esse é um dos pontos mais repetidos dos smartphones da Motorola. Faz tempo que a empresa aposta em uma versão muito mais limpa do sistema operacional do Google e o desempenho só agradece. Com a menor quantidade de coisas rodando ao mesmo tempo, o Moto E4 pode respirar mais aliviado e libera um pouco do que sobrou do hardware. Seja para games, títulos mais pesados e muito mais. Sim, o Moto E4 evoluiu e agora não é mais o smartphone mais baratinho da Motorola. Mas, por outro lado, ele tem um dos melhores custo-benefício da atualidade. Encaixa perfeitamente na lacuna deixada pela evolução do Moto G, que agora está mais para um intermediário potente do que para o queridinho que custa pouco. Um dos pontos que mais sofrem em smartphones que não custam muito é a tela. O Moto E4 trouxe um display de qualidade maior do que o esperado para essa linha. De fato, é até complicado encontrar a diferença entre ele e aquela que encontramos no Moto G5, quando não considerada resolução, é claro. Com certeza, o Moto E4 tem uma das melhores telas de smartphones que custam abaixo de R$ 800. Pode parecer um pouco controverso, mas as baterias estão cada vez mais soldadas dentro dos smartphones. O Moto E4 continua com a opção de trocar a bateria por outra nova, aumentando a vida útil do celular. Por conta disso, por poder aumentar em alguns anos extras a vida do smartphone, ele recebe o último ponto positivo. Claro que nem tudo que brilha é ouro, então para isso temos outro vídeo, com 5 motivos para que você não compre o Moto E4. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal do Canaltech, se você não fez isso ainda. Para mais vídeos como esse, é só clicar no link aqui embaixo e acessar todos os vídeos no nosso canal do YouTube. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho